Oi meus amores, hoje vamos fazer o abrindo caixa com um pouquinho de atraso, se não for atraso não é tapoé né Semana 22 da VP6, que essa vitrine já acabou, já estamos terminando a 7 e tá eu aqui abrindo a semana 22 Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a atividade da semana Pedido mínimo, a gente conquistaria esse jeitôzinho, 400 ml Onde aqui tá escrito, resto d'ontê Ó, esse aqui veio, veio diferente dos outros Bon appétit, resto d'ontê, bon appétit, resto d'ontê, quer dizer o que é o resto de ontem Lembrei de Dona Hilda Olha que fofo, feitando pra vocês verem aí, ó, resto d'ontê, bon appétit 400 ml, linha Freezer, geladeira e freezer, né, que você pode, ó, congelar que não vai estragar E a cor tá linda Que queimaria a super caixa 10 litros Vai ao freezer também Aqui você pode colocar legumes As frutas, você chega da feira, esteriliza tudo bonitinho, coloca aqui dentro E ela tem duas grades, ó, duas gradezinha Você pode usar com ou sem Eu gosto de usar com, por quê? Porque se por acaso tiver água, essa grade não vai ficar em contato com a água, ó, a água vai ficar no fundo Gente, eu amo essa peça, tenho três dessa Fica aí, Bilinho, Bilinho tá querendo se enfiar aqui E aqui ela vai Conservar por muito, muito mais tempo Ele tá nessa cor verde mint, é 10 litros Maravilhinda Eu tenho o dela pronta entrega Tenho cores diferentes também Eita, o Bilinho tá ali mexendo em tudo, né, Bilinho? Então essa aqui foi a atividade da semana Vamos bem rapidinho, que já tem gente ali me esperando O que mais, Lia? Vamos lá Peguei o PDA antecipado também Que essa foi a segunda semana E vamos lá Começando por aqui, essa belezura aqui Esse kit das Termos Que é da minha cliente VIP Cliente, família, prima É da Ziane E essa é a tigela Terno De 3.5 Vamos abrir, né? E ela tava de agonia pra ver esse kit dela É lindo Show de bola Aquela peça aqui é 2 em 1 Que você pode tá colocando a água quente no fundo Antes de levar pra mesa Eita, o barulho tá começando ali, gente Pela cérebra Ó Ela é 2 em 1 Você pode usar separado Ou junta Ó Essa Aí coloca a água aqui no fundo Tem a setazinha Aí você vem com essa aqui E vai ficar aquecido Seu alimento na mesa Por mais tempo E aí tem duas tampas também, viu? Uma tampa Pra usar separadamente, né? Ou com essa aqui, ó Muito linda, tá vendo? E vem a consa também Mas no caso dessa aqui é a colher Olha que show, gente Essa peça Se não é a cara da riqueza E a cor tá linda E essa outra tampa Seria pra cá, ó Olha que luxo Se você comprar uma, leva duas E ela pegou o kit Com as três peças Aí essa é uma Uma Vamos a segunda E essa aqui também A tigela termo de 2.5 2.5 Vamos lá abrir Vamos conferir Se viu tudo ok Porque se não Veio nem entrego Pelo jeito Está tudo ok Uma tampa Duas tampas A colher E as peças Perfeitinha Igual a outra Um luxo Eita E a moto Está começando aqui Hoje é quinta-feira Ainda não é dia de feira Mas eles têm um bife Quando eu começo a fazer o vídeo Eles sabem Vamos lá Fazer barulho no ficho da Lia Então a gente A segunda peça Aqui com todo carinho E vamos a terceira E a última peça Foi o kit com três Que estava um preço maravilhoso E a Ziane pegou Essa aqui Ela é tigela termo De 1.5 1.5 1.5 Vamos abrir Daquela conferida Não deu tempo de eu abrir Eu gostei de abrir antes Mas a caixa acabou de chegar E as clientes também Acabou de chegar Para pegar Perfeita Perfeita Duas tampas A colher Vamos abrir uma colher Né gente Eu não abri nenhuma Para vocês verem Olha que linda Ó Perfeita Perfeita Vamos colocar A colher Ó Cerro Meu papelzinho Essa aqui é mais rasinha Para um molho O que você quiser colocar Né Duas em uma Você comprar uma Leva duas Ou seja Uma tampa Para cada uma Essa é daqui E no caso Essa seria daqui Ó Eu amei Rependi não ter pego Para mim Ó E a outra tampa Dá a outra Tcharam Linda Apaixonei É ao contrário Ó E duas tampas Luxo 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 Ziane vai amar Eu já estou apaixonada Por virar ela E a colher Também viu a colher Cada uma Viu a sua colher Vamos fechar agora Aqui direitinho Né E vamos Aproveitar o silêncio Zinho Que é coisa rara Aí gente Ziane está levando De mim Esse saleiro Olha só Coisa fofa Como ela comprou Aquele pé Que mereceu Né Aí eu coloquei Para ela Esse Mimo 0800 A saleirinha Que é o mesmo A mesma cor Né Ó Mesma cor Do kit dela Né E a saleira 300ml Lia 300 grana 200ml Vou colocar aqui Ó Fecha super bem Show de bola Um encanto Essa saleirinha Amei O kit todo Então Essa aqui é dela E coloquei Também Essa Tigelinha Tigela Alegre 250ml Que é a mesma cor Também Eu coloquei Mais duas Dessa No caso É três Que eu dei de brinde Para ela Só que só veio uma Ainda bem que eu tenho mais Para chegar na próxima caixa Que vai fazer kit Né Daí ela vai colocar com molho O que ela quiser Na mesa E vai super combinar Com o kit dela Meus clientes É assim Ficam tudo mimados Viu Se você gostou Do amor Quiser fazer caixinha Comigo Faça caixinha Faça entrega Para todo o Brasil 9122 1320 E que mais Lia Tchan 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 Peguei o PDA Foi trabalho dos cadastros Peguei o PDA Não vou abrir Que vocês já viram Que é essas tigelas Tigelas Criativas As tigelas criativas Veio aqui Completinho Que eu já conferi Dá para você fazer Três kit com ele Tcharam Três peças Aí vieram as batedelhas Mais três peças Já são seis Lindo A cara da riqueza Esse kit Viu Show de bola Tapoé Aceitou Já esse próximo Que está vindo Eu não achei Muitas essas coisas Não Mas há clientes Que gostam E a de 14 litros Que é a mãe De todas Olha a coisa linda A sua é a cor Que chamou a atenção Amei Tem um dele também A pronta entrega Se você gostou Se tiver interesse Vai ter aquele bolo Aquele churrasco Enfim Ela é 14 litros Cabe Muita coisa Aqui dentro E tem outra Também Quantos litros Essa daqui 7.8 Uma de 14 A de 7.8 Já é menor Para bater Aquele bolo Do final de semana Aquela salada Tropical Deliciosa Que eu amo Então com esse Foram 2 3 4 5 6 7 8 peças Esse foi Completinho Tudo ok Graças a Deus Agora vamos A minha Peguei também O primeiro nível Que esse aqui É de passar Para uma consultora Foram os 4 copos Cada copo Ele é bem grande Ele é de 525 ml Olha que grande E a cor Está linda Show de bola Vamos colocar Aqui Para não Depois eu já sei Onde está E a jarra Que é de 1.8 Lilás Cabe na portinha Da sua geladeira Eu tenho ela Pronta entrega Por um precinho Chuchu Beleza Que mais Lia 4 copos 4 copos Colou Assim Na Fita da caixa 4 copos Tudo ok Tudo ok Tudo ok Que mais Agora as ecos Foram 2 2 É Coberta Erraba De 310 ml Não vou abrir Gente Que é cliente nova Aí o legal É ela pegar Fechadinho E guava Que é uma cozinha De goiaba Bem clarinha Foram 2 3 Na cor guava Que é um rosinha Bem clarinho Goiaba No caso Foram 3 E uma Cosmo 500 ml Veio a cordinha Veio a tampinha Tudo bonitinho Teve uma que veio faltando A tampinha E a cordinha Na minha Você acredita Vou ter que pedir reposição Porque Se eu fazer o corrente Décadas E nunca chega Demora demais Um polvilhador Veio tudo certinho Duas tampas Vocês aí Já viram O polvilhador Tem o meu Eu uso Todos os dias Aí gente Teve produto Que faltou Esse aqui Foi um pack Da Minnie Olha que coisa linda Não tem a pronta entrega Esse é de cliente E faltou A lancheira Do Mickey Olha que dó E aí Eu vou ter que arrumar Dar conta Dessa outra lancheira Porque são dois irmãos Tá vendo tudo certinho Aqui o bico Flip top E é presente Porque eu não vou abrir Um kit Do carros O potinho 140 ml Muito fofinho E o copo Também Veio tudo bonitinho Aqui Tudo certinho 140 ml O pequenininho E esse aqui 470 Que é o copo Um funil Nessa cor verde Muito fofo Que tava no vitrine E o que mais Lia Duas eco No caso Essas duas Eu creio que são minha Vou estar conferindo ali Por isso que eu já abri uma Que é pra pronta entrega 310 ml Na cor Grécia Olha que coisa linda Translúcido Dá pra você ver O líquido Biquinho flip top Não vaza Não finga E tem a cordinha Se quiser segurar Tá linda Foram só duas E uma de 500 ml Essa daqui foi da vitrine Era pra ter vindo uma cor bem azul Só que veio essa cor clarinha Essa eu não entendi Mas achei até mais bonita Que a outra 500 ml Veio tudo certinho A cordinha A tampinha Perfeitinho Se a minha não quiser Eu vou ficar O que mais Estrela Quem foi estrela Eu mostrei pra vocês No pedido anterior Eu peguei Peguei um Já usei Eu amei Pra você Fatear o ovo Rapidinho Você fatia Gente Eu tenho esse A pronta entrega Agora tá chegando mais um Ele parece o desenho Do Mickey No vídeo anterior Eu abri E mostrei pra vocês Eu acho que vou deixar Espechadinho Já tem o desenho Do ovo Pode colocar outro Tipo de fruta Também Se você quiser Eu amei Qualidade maravilhosa E que mais ria Da vitrine Uma caixa Patinho Quantas 1.1 Olha a coisa linda Não tive muita venda Dessa aqui Eu pensei que eu iria vender Muito essas caixas Mas não foi essas coisas Não Só consegui vender Essa E aqui Veio uma granola 1.7 Não vou abrir Uma granola É tudo de cliente Graças a Deus Uma fubá 1.7 Também 1 quilo Fubá Fazer aquele seu cuscuz Aquele mingauzinho De fubá Que é uma delícia Uma de feijão Feijão É Ele é 2 Eita Tem vez que vem Tão facinho Da gente olhar Aqui 2 quilos Feijão Linha PB Mais um Linha PB Biscoito O biscoito É 2.4 Olha a coisa linda Tudo de cliente Graças a Deus E só E só E só pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse videozinho Foi bem rapidinho Teve peça que eu não abri Porque é cliente novo Primeiro eu peço permissão Para depois eu abrir Como não deu tempo Que a caixa chegou agora E eu já vou Ter que entregar E se você caiu aí de paraquedas Ainda não se inscreveu No meu canal Se inscreve Deixe aquele like Deixe um comentário Se você gostou do conteúdo Deixe também aí Se você gostou Se não gostou Por que não gostou Porque a gente vai estar melhorando Se você gostou Deixe no comentário Sempre que tiver vídeo novo O YouTube vai estar Mandando para vocês o vídeo Combinado Beijo no coração Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Bye bye